Eu sou o Nelson, esse daqui é o canal Mundo Alto e essa daqui é a oficina multimarcas especializada da Automec aqui na cidade americana. E ó, você tem carro manual? Você é daqueles que quando para no semáforo, ao invés de você colocar o carro no neutro, você fica com o pé na embreagem, um pé na embreagem e um pé no freio esperando pra sair? Cara, toma cuidado que você pode fundir o seu motor por estar com o pé na embreagem. Você não acredita em mim? Pô, tudo bem, eu não sei do que eu tô falando, mas aquele cara lá sabe, ó, que lá é o Hugo, aqui da Automec, e ele vai te contar, e ele me contou, eu falei, ah, não acredito, é verdade, cara, acontece isso muito, principalmente linha GM, né? Linha GM, tá bastante. Tamo junto, Hugo, como é que você tá? Tudo bem, Nelson? Tudo em paz, graças a Deus. Que stressa de fundir o motor de carro pra ficar com o pé na embreagem, aconteceu com o carro da sua mãe também, você falou, né? Isso, isso, minha mãe tem uma Montana 2010, 1.4, e muito pesão na embreagem. Muito pesão na embreagem. A gente fala, ela é, apesar de ser minha mãe, eu sempre vou orientando, a gente sempre vai passando as informações, e é claro, só passar a informação e a pessoa achar que aquilo é, ah, é algo que, não, o pessoal antigamente falava, eu vou continuar fazendo, eu vou, e ah, não vai dar em nada. Pode ser que de momento não dê nada, mas a longo prazo vai ter uma consequência muito grande. Caramba, cara, e o que aconteceu nesse daqui? Nesse caso? Isso, vamos lá, pra detalhar melhor, eu vou te mostrar um caso que a gente pegou aqui recente na oficina, um cliente que, praticamente, pelo que tá aqui, ele andava muito com o pé na embreagem, demais, e é algo que prejudicou aqui, ele teve um custo bem, bem, um custo elevado pra ele ali naquele momento, que ele não esperava, e achou que era só a questão da embreagem e acabou. A embreagem gastou? Gastou, e não foi a embreagem, foi o motor. Foi o motor. Não só a embreagem, como o motor, então ele gastou um conjunto aí, bacana. O motor do que que esse daí, só pra mim? Esse daqui é um motor de um Classic 1.0, ano 2010. 2010. Isso. Bastante de sempre pra rua, hein? Tem bastante. Não, o Classic, Celta, Corsa, Montana, toda essa linhagem, a gente fala que usa esse modelo de bronzina. Esse é um modelo de bronzina. Certo. De um veículo. E o que que aconteceu aqui nesse caso? A gente fala, ah, vamos maneirar no pé na embreagem, parou num semáforo, viu que semáforo, nossa, vai demorar, demorou um minuto, deixa a alavanca de marcha ali em neutro, deixa só, vamos manter o pé no freio. Ah, já vi casos de pessoa que desengata o carro, mantém um pé no freio e mantém um pé na embreagem. A embreagem, ela é algo que é só nova troca de marcha. É só apertar e soltar. Eu vou sair, apertou, tirou e acabou, matou ali. Agora, ah, vou ficar com o pé na embreagem. Ou aquela pessoa que fica no sinal, não sabe a altura de saída da embreagem e fica naquele carro. Ah, querendo sair, sai ou não sai, sai ou não sai, sai ou não sai. Cara, isso eu falo pra vocês, tenha muita atenção, que isso pode te causar um prejuízo muito grande. Por qual motivo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, em vez de ficar só falando. Esse daqui é a parte de baixo do motor do Classic. Aqui, nesse meio aqui, é encaixado o virabrequim. O virabrequim fica nesse sentido aqui. Aqui é a parte de frente do motor, bomba d'água, correia, dentada, fica todo desse lado aqui. E desse outro lado aqui, a gente vem o volante de motor, o conjunto de embreagem, o motor de partida. Então, a força, quando a gente aplica a embreagem, o que ela vai fazer? A embreagem, ela vai acionar. Quando ela aciona, automaticamente, ela faz esse sentido aqui com o nosso virabrequim. Ele faz esse sentido pra lá. Ele empurra pra frente. Ele empurra pra frente. Isso. Então, toda vez que eu tô com o pé na frente, eu tô empurrando esse virabrequim pra frente. E vou ficar ali. Porém, esse virabrequim, ele não vai estar parado. O carro tá em funcionamento. Então, ele tá virando ali e, automaticamente, ele tá empurrando pra frente. Nesse sentido que ele tá empurrando, vai causando um dano muito grande no virabrequim. Aonde? Se você observar aqui, ele criou uma cava. Basicamente, minha unha entra aqui dentro, você vê a cava. E nesse de baixo aqui, você pode observar que ele não tem. E aqui em cima, ele criou uma cava. Do outro lado, eu vou mostrar pra vocês também. Aqui, ó. Tá vendo? Ele não comeu. Ele não comeu o lado que vai pra frente. Ele sempre vai comer esse lado que tá encostado aqui, nesse calço lateral. Na verdade, ele fica rodando e fica comendo aqui no calço. Isso, isso aí. Caraca. E o que que isso gera? Tá, ele comeu aí. Ele comeu. Primeira situação. A gente vai tirar esse virabrequim. Ele vai tá fora de medida. Existe um reparo mais econômico que o pessoal faz. Encher aqui de solda e fazer uma usinagem. Porém, é algo provisório que não vai ficar 100% a longo prazo. Ele vai, de imediato, ele vai te sanar. Porém, como é uma solda, ele não é algo que vai durar 10 anos. Não. Se um virabrequim desse aqui, se ele fosse bem cuidado, certinho, Seria um veículo que rodaria aí, basicamente, os seus 500 km fácil. 500 mil km fácil. Tá? É um motor que ele gira muito. Agora, com o pesão na embreagem. Agora, com o pesão na embreagem, cara. Esse daqui é uma situação que aconteceu com um cliente que tem 100 mil quilômetros. Poxa, diminuiu demais, cara. Então, aí, ele tomou um prejuízo inesperado. Ele achando que o barulho, quando ele colocava o pé na embreagem, era a embreagem que tinha acabado. Mas não. A embreagem acabou, que encosta o virabrequim aqui, encosta o volante do motor aqui, e ele começa a comer a própria carcaça do parcial. Caramba, então como esse conjunto aqui do virabrequim veio pra frente, porque vem pra frente, automaticamente, o volante, ele encosta nessa parte do virabrequim, do parcial, e ele fica comendo aqui. Então, gera um barulho muito grande, e é algo que, cara, não compensa. Tira o pé na embreagem. A vida útil do seu motor é mudança de hábito. Mudança de hábito. A gente não pode, ah, eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim. Não, vamos fazer o certo. Porque fazendo o certo, seu carro vai estar com a manutenção em dia, seu carro não vai te dar um prejuízo inesperado, e é uma vinda prolongada aí, né, desse motor. Não sei se você tá preparado, mas nessa brincadeira, de fazer esse conserto no motor, isso aqui ele tem que trocar, né? Sim, esse daí, nessa questão, foi substituído. E a questão do transmissão, quanto que o cliente gasta por ficar com essa brincadeira de pé no? Vamos lá, aqui, conjunto de embreagem novo. Se tiver um desgaste de volante e de motor, mais um verabrequim novo, com um jogo de bronzina novo, cara, é um serviço aqui, basicamente, que ele vai gastar uns 10 mil reais. Olha só, meu Deus, tira o pé da embreagem, meu querido motorista. Tira o pé da embreagem. Um verabrequim desse, hoje em dia, tá muito difícil da gente achar. Então, são peças que tá difícil de encontrar, não tem fornecimento, não tem fabricante pra fazer, não tem matéria-prima pra fabricar esse produto. Então, é algo que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque vai pesar lá no nosso bolso. Isso aí. É uma dica que o Hugo tá te dando aqui da Otomec. Tira o pé da embreagem, que não pode acontecer isso daqui, de ferrar o motor, ferrar a transmissão. Hugo, obrigado, viu, cara. Eu que agradeço, Nelson. Cada informação fantástica que você traz. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Tamo junto aí. Tamo junto, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.